de um criminoso invadindo uma casa para furtar lá no bairro do Geisel, aqui na capital. A exigência estava pronta para ser vendida e agora o dono está no prejuízo. Nós conversamos com o dono do imóvel e com o vizinho, que as imagens mostram o principal acusado. A polícia foi acionada. Quando chegou no local, o cidadão disse, olha, o ladrão mora ali, o ladrão é esse, olha aqui as imagens. Mas a polícia disse, eu não posso fazer nada porque não está mais na situação flagrancial. É a lei, né? É a lei. Traz aqui, ó, na tela. Nós estamos aqui no Geisel. Um momento difícil que o morador desta casa está vivendo e os moradores aqui do novo Geisel. É que existe um elemento já identificado, inclusive no boletim de ocorrência, que está aterrorizando as residências. Se a casa estiver fechada, ele entra e termina furtando vários objetos. É o que aconteceu nesta residência aqui. Esse cidadão já é conhecido? Já. Já é conhecido, sim. Ele entrou dentro da minha casa e levou simplesmente uma bubona de lixo, que não me fez falta, mas entrou. E se ele tivesse entrado dentro de casa, ele tinha levado tudo, como ele levou daqui. Vamos mostrar agora. O proprietário da casa está aqui conosco. Vamos mostrar a destruição que ele fez? Bora. Vamos mostrar aqui. Primeiro, ó, ele arrombou este portão aqui, ó. Ele arrombou este portão e seguiu em frente o âmbito de destruição. Aqui ele quebrou esta porta aqui, ó. Ele quebrou a porta, levou esta porta aqui com a porta de madeira. Em seguida, saiu arrancando as tomadas daqui. Todas as tomadas ele tirou aqui. O que ele quebrou, ele deixou. Agora, o que ele conseguiu tirar, levou aqui, ó. Uma destruição. Aqui a porta do banheiro também foi subtraída. Ele também levou a porta do banheiro. Levou todas as lâmpadas e fios do interior da residência. Olha aqui, ó. As marcas de destruição, torneiras. Esta janela aqui também foi subtraída por ele. Um verdadeiro arrastão ele fez dentro desta residência. Como se não bastasse, ele veio até aqui, ó. Também levou o portão. Todos os fios, lâmpadas que tinha dentro da residência, ele também levou. O portão de saída aqui também foi subtraído por ele, ó. A porta ele tentou, mas não conseguiu. A porta já tem uma certa idade e ele não tem interesse. E é uma situação difícil que vocês estão vivendo, né? É. É uma situação difícil aqui. O cabelo não... Se o cabelo... Olha, eu botei uma pessoa aqui e não deu certo. Aí eu tive que... Eu moro em Mata Redonda, sabe? Só que no caso, eu não tenho condições de morar aqui. Porque desse jeito, né? Faz medo. Faz medo. E a informação que ele, esse rapaz que tá aqui nas imediações, é acostumado a fazer isso? Acostumado a fazer isso. É. Você chamou a polícia? Chamei a polícia, mas a polícia disse... Só pega ele se tiver roubando... Infragante. Infragante. Eu mostrei até o vídeo a ele. É um prejuízo de novo. Porque como é que eu vou botar de novo? Essa casa tá pra vender. Uma pia. Eu não tenho nem condições de fazer. Até a pia levou? Uma pia de inox de dois metros. Tá aí, uma pia de inox de dois metros. Ele também levou. As câmeras de segurança, eu mostro o momento que ele tá subtraindo. Olha aqui. Olha a imagem dele furtando a pia, ó. Um absurdo, né? Um absurdo, rapaz. Eu não tenho condições de fazer de novo. Isso aqui é um vizinho, né? Isso aqui é um vizinho. Ô, Alma, tu pensasse que escapar foi da lapada que eu vou te dar, hein? Tu só faz isso porque pega um homem de bom coração. Aliás, esse cidadão trabalhou com um jornalista amigo nosso por quase 20 anos, né? Um homem de bem, trabalhador. Aí, o que é que acontece? É o que eu disse aqui ontem. Infelizmente, a sociedade está presa a uma lei que não ressocializa. Uma lei arcaica, medíocre, podre, que não faz absolutamente nada em prol da sociedade. Porque num país sério, lá onde Kim Jong-un é o presidente da república, né? Aliás, na China também. A China, infelizmente, ainda recebe alguns ladrões, né? Mas quem rouba na China, a situação é difícil. Kim Jong-un, o primeiro roubo, o cara corta logo um dedo. É roubando e ele cortando. Até cortar a mão toda, né? Mas aqui no Brasil, se o cara fosse fazer isso com quem roubasse... Sério, viu? Tinha muita gente... Sem mão por aí, sem dedo. Infelizmente, é... Tá aí, ó. A imagem. Mostra aqui a imagem. Mostra quem tá... É o... Olha a imagem aqui, ó. Ele quebrou isso aí de dia. E você foi... Olha aí, levando o portão do rapaz. Olha a imagem dele aí. Aqui. A imagem dele aqui. Levou a pia. Isso é uma pia de inox. Que eu mostrei na reportagem. Uma pia de inox. Isso aqui, olha a pia aqui, ó. O local da pia. Essa pia que ele levou. E ninguém faz nada. E aí? A quem vai que recorrer? A quem? Quem é que nós iremos bater a porta? Fica o... O Deus dará. Aí pega um cidadão... Que não tem... Né? Que pensa duas vezes. Aí sabe que escolhe quem é o cara do VK. E agora você vai botar lá de novo. E eu vou ficar aqui olhando. E você colocando lá no lugar. Né? Meu Deus. O cidadão dessa casa dele valia... É... Um determinado valor. Mas agora ele disse que vai ter que baixar o preço. Porque primeiro ele não pode morar. Porque ele mora em outro lugar. Segundo os moradores também da região. Não pode deixar a casa fechada. Porque se deixar, sabe que esse menino vai. Agora... Deixa eu dar um conselho a tu. Tu tem cuidado nessas tuas andanças na tua entrada. Porque as pessoas já sabem quem é você. E pelas imagens que nós mostramos aqui agora. Cuidado. Para você não ser surpreendido pelo que te envolveu. Cuidado. Olha a tragédia. Uma mulher morreu após um incêndio na casa onde morava na cidade de Campina Grande. Tchau, 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 tchau.